É o bicho, Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Ela ainda é novinha, mas gosta da putaria, sacanagem Hoje a noite tem festinha, convocou suas amiguinhas, hashtag partiu pro baile Ela agamou, se viciou, depois que fuma é sucessagem Ela agamou, se viciou, depois que fuma é sucessagem Que elas sentam com vontade na viagem Sentam com vontade na viagem Sentam com vontade na viagem Que elas sentam com vontade na viagem Sentam com vontade na viagem Sentam com vontade na viagem Que elas sentam com vontade na viagem Com vontade, com vontade, com vontade É verdade.